A reunião desta vez teve outro objetivo, passar as últimas informações sobre a instituição escolhida para receber a ação social realizada todos os anos pela Esporte Legal. Esta é a terceira vez que a loja promove a atividade, graças à meta atingida na última Black Friday. Este ano, o desafio da equipe foi levar alegria para o Asilo São Vicente de Paulo. Uma casa de repouso para idosos que possui atualmente 120 residentes. A ação também resultou na doação de 100 peças para exercícios físicos e fisioterapia. Mãos à obra! Para o show ficar ainda mais animado, o palhaço Pimico arrancou sorrisos e prendeu a atenção do público. Momentos de muita descontração com direito à participação. E no fim da apresentação, aquele abraço amigo. Essa foi mais uma experiência incrível que esta turma presenciou. Fazer o bem e a diferença por onde passa. Porque na Esporte Legal é assim. Aqui a gente joga junto. E no fim da apresentação, aquele abraço Pimico arrancou. E no fim da apresentação, aquele abraço Pimico arrancou.